Mv2 está em casa A noite vem, vem chegando o véio Vem chegando o véio Vem chegando o véio A noite vem chegando o véio O sol se põe, a noite vem Tem muita gente na pista, eu sei que tem Céu estrelado, brilho da lua Com a proteção de Oxalá eu vou pra rua Pista, rua, pista, estrada Saindo a noite, varanda, madrugada Acompanhado ou sozinho Oxalá iluminando sempre meu caminho Uma celebração esta noite merece A noite é onde tudo acontece Gente nasce, gente morre Gente feliz, gente sofre Na noite você conhece alguém Na noite se arruma inimigo também Sexta-feira, destino madureira Ninguém fica em casa plantado de bobeira Fez hoje a noite Fez hoje a noite Celebrando a cada momento Fez hoje a noite Celebrando a cada momento A noite, a noite É onde tudo pode acontecer Na saída da minha casa Levo uma geral Pra não perder o costume Natural Coisa normal No meu bolso não tem nada Aí negão tá liberado Rala Tô acostumado Isso não me abala Vou encontrar com meus amigos lá na praça A noite é longa e ainda é cedo A noite é negra Escura como preto Com os amigos sentado à mesa Refrigerante, saudade, cerveja Comendo, bebendo, escutando o som Um irmão chamando o outro de sangue bom Basta ser malandro para perceber Que a noite tem muito pra te oferecer Comemore esta noite Ela merece A noite é onde tudo acontece Fez hoje a noite Fez hoje a noite Celebrando a cada momento Fez hoje a noite Celebrando a cada momento A noite A noite É onde tudo pode acontecer Na noite mataram, prenderam demais Na noite tem gente a caminho da paz Mãe preocupada, rezando fé em Deus Eu gosto da noite, ela escura como eu Já deu cinco horas O dia vai amanhecer M.V. Bill Voltando para CDT Outro dia, outra noite vai chegar Vamos que vamos que o som não pode parar Festeja a noite Festeja a noite Celerando a cada momento Festeja a noite Celerando a cada momento A noite A noite A noite é onde tudo pode acontecer Festeja a noite Festeja a noite Celebrando a cada momento Festeja a noite Celerando a cada momento Festeja a noite Celerando a cada momento Festeja a noite Festeja a noite Festeja a noite Festeja a noite Se inscreva no canal Eu sei que a noite chegou Eu sei que a noite chegou Quem sabe a lua estará bem clara hoje a noite Quero trocar olhares com uma bela gata Pacata, sensata, feminina e contudo sensual É tão sublime hoje em dia que se exprime Não troco, disco deixa rolar Porque vou me deixar levar, nos enganar Porque ponto crucial e você Um papo descontraído Para agradar um drink com os amigos e os inimigos Deixa pra lá, a vida é bonita e a amizade é bela Então vamos curtir porque Só se vive uma vez A minha filosofia não sei se é certa ou errada Eu não sou o culpado Do mundo ser assim O sol nasce para todos, todos nascem para ver o sol A minha casa é tua casa A minha mão aperta a sua Amigos seremos e a vida continua Aperta o rec e grave tudo o que eu vou dizer Duda, Rinaldo, Gijo, Álvaro, Ponto, Crucial Somos vai vai, somos salgueiros, somos carnaval Pertencemos à noite, a noite nos pertence Por favor, diz que joque, ponha a música E dança E dança E dança E dança Eu quero é curtir E nem cantar Com a noite Eu quero é curtir E nem cantar Com a noite Quem sabe a lua estará bem clara hoje a noite Quero trocar olhares com uma bela gata Pacata, sensata feminina e com tudo sensual É tão sublime o DJ que se exprime Não troco, o disco deixa rolar Porque vou me deixar levar, nos enganar Porque ponto crucial em você Um papo descontraído Para agradar um drink com os amigos E os inimigos, deixa pra lá A vida é bonita e a amizade é bela Então vamos curtir porque Só se vive uma vez A minha filosofia Não sei se é certa ou errada Eu não sou Ocupado Do mundo ser assim O sol nasce para todos Todos nascem para ver o sol A minha casa é tua casa A minha mão aperta a sua Amigos seremos e a vida continua Aperta o rec Grave tudo o que eu vou dizer Duda, Rinaldo, Giro, Álvaro, Porto Crucial Somos vai vai, somos bexiga Somos carnaval Pertencemos à noite A noite nos pertence Por favor, diz que joque, ponha a música E dança E dança E dança Eu quero é curtir E me encantar A noite Eu quero é curtir E me encantar A noite Quem sabe a lua Quem sabe a lua Quem sabe a lua Estará bem clara hoje a noite Quem sabe a lua Quem sabe a lua Quero sentar com a gata Uma cerveja para refrescar Nossas ideias Nossos corpos ardentes Noite muito quente Mil casais Mil garotas Mil gatinhas Toda agitação Cede espaço Pra alegria A luz da lua Ilumina nossos pensamentos Influenciando nossos atos A todo momento Desagrados Acabam sempre ficando Pra trás Quero que essa noite Não acabe nunca mais Pois eu quero curtir E me encantar com a noite Eu quero é curtir E me encantar A noite Eu quero é curtir E me encantar A noite Eu quero é curtir Eu me encantar o amor de ti Eu quero ver o ti Eu me encantar o amor de ti Eu quero ver o ti Eu me encantar o amor de 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 ti A lua já ilumina a rua escura E a verdade nua e crua É que a noite vem chegando E os demônios saem de casa Pois a noite é a brasa Que eles estavam esperando Despachos colocados em todas as encruzilhadas Invocam os deuses donos da madrugada Violência, ignorância e outras drogas pulgadas Na noite vão fazendo a cabeça da moçada Tiro nas ruas, sirenes, cães, viaturas São o único som que impera nesse lugar A morte e a sorte são cortes na noite escura Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar Meu amor, pense em mim Mas a noite é assim Minha asa, minha casa, meu único lar Pra você me achar na noite Vai ser ruim, vai ser difícil Você me localizar Então, eu sei que a noite chegou A noite chegou Não tema, meu amor Não sei pra onde vou Então, eu sei que a noite chegou Não tema, meu amor Não sei pra onde vou A polícia persegue, persegue Mas não consegue encontrar Os donos dessa imensa escuridão A noite é minha navalha A noite não há quem me pegue De alma lavada, de fada ou de arma na mão Pensa em mim, meu amor E na escuridão de onde estou Vago por ruas vazias Esquinas sombrias E ninguém sabe se o dia Começa, só acabou Eu só sei te dizer Que a noite chegou A noite sempre chega Ela tarda, mas não falha O dia agonia E a noite é a navalha De noite toda hora É a hora de tomar cuidado Porque na escuridão Todos os batos são partos As grandes famílias Rezam pelos seus filhos Que na noite morreram Mataram, correram e sumiram Sempre há de haver escuridão Onde houver luz E no gueto nós temos Que carregar esta cruz A noite é das cultas Temos os vendidos E loucos E da polícia Que faz justiça Quando quiser Quem vive na noite Não pensa como pensam os outros Quem está na noite Está porque deve Eu sei que a noite chegou A noite chegou Não tema meu amor Não sei pra onde vou Eu sei que a noite chegou Não tema meu amor Não sei pra onde vou A noite sempre chega Ela tarda, mas não falha O dia é a agonia E a noite é a navalha De noite toda hora É hora de tomar cuidado Porque na escuridão Todos os lados São pardos As mães de família Rezam pelos seus filhos Que na noite morreram Mataram, correram e sumiram Sempre há de haver escuridão Onde houver luz E no gueto Nós temos que carregar Esta cruz A noite é das cultas Esquimbo surpreendidos E loucos E da polícia Quem faz justiça Como quiser Quem vive na noite Não pensa como pensam os outros Quem está na noite Está pro que der e vier Venha Não há problema Não tema A escuridão Sempre foi amiga dos negros Ela protegeu o zumbi E a fuga dos escravos Venha Não tenha medo Eu estou do seu lado Anote o meu recado Quando eu sei que estou certo Fique sossegada Estareci bem por perto Daqui da terra a lua Parece ser tão fina O dia já era E a noite não termina Vago por ruas vazias Esquinas sombrias Eu não sei quem me chamou Eu só sei dizer, meu bem Que a noite chegou A noite chegou Eu sei que a noite chegou Não tema, meu amor Não sei pra onde vou Eu sei que a noite chegou A noite chegou Não tema, meu amor Não sei pra onde vou A noite quando chega Ela traz bons e maus fluidos Mas eu acho uma besteira Se preocupar com isso Porque ainda assim Impera a poesia Eu sei que a noite chegou Eu sei que a noite chegou Não sei pra onde vou Não sei pra onde vou Eu sei que a noite chegou Eu sei que a noite chegou Eu sei que a noite chegou Eu sei que a noite chegou, não tema meu amor, não sei pra onde vou Eu sei que a noite chegou, não tema meu amor, não sei pra onde vou Ela se arruma, olha no espelho, vestido colado e o batom vermelho De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Toda produzida pronta pra sair, liga pra amiga e vai se divertir De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Ela se arruma e vai pra rua tão linda, doida pra esquecer os problemas, curtir a vida Tudo que quer consegue com jeitinho de menina, já tô ligado que ela gosta de ficar no clima Tô doido pra ver qual é, se não for bom eu meto o pé Ela desfila na pista e gosta de chamar atenção, vai no banheiro toda charmosa e retoca o batom O que eu quero com você, acho que é pra valer Então é só me dizer, pra eu te levar daqui Ela se arruma, olha no espelho, vestido colado e o batom vermelho De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Toda produzida pronta pra sair, liga pra amiga e vai se divertir De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Ela me encanta, fecha os olhos, seu corpo balança Flash fotos, faz cara de santa Você não me engana não Linda Eu sei como é, você me diz que não, mas eu sei que cê quer Isso faz parte do jogo pra enganar os mané que sufoca a noite inteira e banca o que você quer Então vambora, que já passou da hora Vamos esquecer de tudo, de quem nos incomoda Quero te ver sorrir, também cantar sentir Que você tá do lado e vou gritar pra todo mundo Ela se arruma, olha no espelho, vestido colado e o batom vermelho De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Toda produzida pronta pra sair, liga pra amiga e vai se divertir De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Ela se arruma, olha no espelho, vestido colado e o batom vermelho De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Toda produzida pronta pra sair, liga pra amiga e vai se divertir De Chanel ou Louis Vuitton, desfilando no Leblon Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Você pega no dinheiro, geralmente vai você E mais um parceiro, em qualquer lugar, se vende Nas comunidades tem vários pontos de vendas, você entende? Fez de semana tem que aguardar De movimentação de gente querendo comprar Pra distrair e liberar os pensamentos Viajar nas ideias e fluir os sentimentos Chegou a sua vez de comprar Muita ansiedade pra pagar, pegar e viajar Sem pensar no depois, o veneno tá na mão Você abre de 20 pra 2 Sua fala amolece, de algo se esquece Se livra do estresse, satisfação momentânea Quando a onda passa, o problema vai voltar Só que pra você o presente é importante Sentado com os amigos, sem caô ao menos um instante Levando o prazer até a boca, alterando sua visão Sua cabeça fica louca Se sentindo na paz, acabou com pra mais Uma não satisfaz Curtiu o momento, sem pensar no tempo Mais um movimento, raciocínio, talento Tá com fome, come um salgado Já foram mais de 4, tá me chapado É um zoado, é um sorridente É um culpado, é inocente Será que mais uma dose vai lhe fazer mal? Se todo mundo usa de uma forma muito natural Você vai e bota mais uma na roda Todo mundo gosta de atitude foda Na parada é freguês, ignora as leis Qualquer dia do mês, em qualquer lugar Na frente do bar, em casa, na rua, na beira do mar Na hora de comemorar, pode tá faltando tudo Ela não pode faltar, está presente no medói No pior, quando tá rodeado E quando está só Apreciada, o nome Mulher, idoso, criança, malandro, mané Polícia, playboy, bandido, estudante Empresário, artista, mulher, gestante Distraído, pelo fly-fem Gosta muito, não consegue ficar sem O corpo pede, a mente obedece Pede mais uma, da hora se esquece Sem pressa nenhuma, seu dinheiro vai acabar Rateio pra mais uma, aproveita bem cada minuto que tem Vai gastando sua onda em cima de alguém Sua visão tá embaçada, não quer pegar mais nada Hora de voltar pra casa, perna bramba Cabeça tá rodando, pupila dilatada A noite vem se aproximando Fim de tarde, fim do dia Tudo direitinho, do jeito que você queria Vai bebendo como se fosse a primeira Pede seu manhã pra colocar a saideira É meu dia inteiro e dorme, só sai na madruga Bebe o dia inteiro e dorme, só sai na madruga Bebe o dia inteiro e dorme, só sai na madruga Bebe o dia inteiro e dorme, só sai na madruga 3 da madruga, insônia não vai chorar Homens também choram E quando as lágrimas vêm Perante a Deus Pede perdão Abre o coração e diz amém Homens também choram E quando as lágrimas vêm Perante a Deus Pede perdão Abre o coração e diz amém Irmão, hoje até Deus é meu inimigo Tô de mal com o mundo e o mundo de mal comigo Não quero ver ninguém, muito menos falar Me deixa aqui sozinho, preciso pensar Amor, tenha fé Não sai da cabeça a voz da minha mulher Me dando a notícia que meu coroa já era Velório, enterro, flores e vela E o que sobrou foram só lembranças De vários momentos eu ainda criança Nas ruas de terra fazendo um pião Esperando o vento, carretel na mão Ou no corre-corre no pátio da escola Sem preocupação, que tempo da hora De vez em quando cobrava as ideias Que eu tinha que estudar pra não ser plateia E ser um vencedor pra não acabar na vala Num caixão lacrado com tiro na cara Vitima do tráfico ou da polícia Ou de uma chacina envolvendo a milícia O tempo passou e as coisas mudaram Com 17 ouvi conselho é raro Envolvido no crime já tem uma cota O caminho de ida às vezes é sem volta Homens também choram E quando as lágrimas vêm Perante a Deus, pede perdão Abre o coração e diz amém Homens também choram E quando as lágrimas vêm Perante a Deus, pede perdão Abre o coração e diz amém Agora com 18 de maioridade Ladrão na quebrada era celebridade De CBR, golfeira do ano Dinheiro, mulher, droga e vários canos Considerado pela maioria Mas sempre ligeiro com a patifaria Não dá pra confiar quando se envolve grana O amor é traiçoeiro e te mata na cama Estraguei minha vida por notas de 100 Perdi a liberdade e meu pai também Não tava lá quando mais precisou Nem pude comprar uma coroa de flor Me despedir com o último abraço Uma oração pra desfazer o laço Tô pagando o preço pela vaidade Um dia na cadeia é uma eternidade Solidão, ódio, quiaca Minha proteção, um terço e um pedaço de chapa Afiado pra qualquer eventualidade Se PKV, contra a atitude covarde No verdadeiro inferno não existe amor A vida por aqui tem pouco valor Volta pra casa um dia, espero Reconstruir minha família e começar a trazer Homens também choram E quando as lágrimas vêm Perante a Deus Pede perdão, abre o coração e diz amém Quando eu te vi chorar, meu bem Quando eu te vi, eu também chorei Eu também chorei Eu também chorei Difícil controlar, eu sei Quando se perde alguém Quando se perde alguém Quando te vi chorar, meu bem Quando eu te vi, eu também chorei Eu também chorei Difícil controlar, eu sei Quando se perde alguém Quando se perde alguém Ei, 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 ei Oh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh E pras onze, eu nem fui muito longe, os homens embaçou Revirou os bancos, amassou meu boné branco Sujou minha camisa do Santos Eu nem me lembro mais pra onde eu for E agora, quem será que ligou? Me espere na estação, eu tô na zona sul Eu chego rapidinho assinado, bruto Pode crer naquele lado de Santana Conheço uns lugar, conheço umas fulana Juliana, não, Mariana, não, Alessandra, não Adriano, o nome é só um detalhe, o nome é só um nome 953, esqueci o telefone Porra, demorou E aí, Blue, como é que é? Isso aqui é inferno, tem uma pá de mulher Trombei uma pá de gente, uma pá de mano Tô há quase uma hora te esperando Passou uma figura aqui e deu ideia Diz que te conhece, pacha, malé Cabelo solto, vestido vermelho Estrategicamente é o palmo do joelho Os caras com metal, visual, osbic e tal Pagando mó pau, ninguém falou Ah, ah, mas eu via meio mundo Chegando por ter empatia Economizava o meu vocabulário Não tinha o que falar, falava o necessário Meio assim, é claro Sei lá qual é que é truta Que não falta, mina filha da puta Tudo comigo, confio no meu taco Versão africana, dão um antemarco Tudo muito bom, tudo muito bem Sei lá o que que tem Ideia vai, ideia vem Ela era princesa, eu era o prebeu Quem é mais foda que eu Espelho e velho meu Putaís de Araújo ou Camila Pitanga Uma mistura, confesso, fiquei de perna bamba Será que ela aceita ir comigo pro bairro? Ou ir pra zona sul tem um gran final? Amor com gosto de queita até as seis da manhã Me chamar de meu preto e me cantar de javan Ninguém ouviu, mas puta que pariu Em fração de segundo meu castelo caiu A mais bonita da escola, rainha passista Se transformou numa vaca nazista Eu vi no James Braupa Cheio de pota, ela pergunta se eu tenho o que? Guns in Roach? Lógico que não A mina quase histórica, meteu a mão no rádio E pôs na Transamérica Como é que ela falou? Só se liga nessa Que mina cabulosa, olha só que conversa Que tinha bronca de neguinho de salão Que a maioria é maloqueira e ladrão Aí não Aí não, mano Foi pro pouco Eu já tava pensando em capotar no soco E disse pra mim não falar gira com ela Pra me lembrar que eu não tô na favela Bate boca, roguela Será que é meia noite já? A cinderela virou bruxa do mar Me humilhar não vai, vai tirar o caralho Levanta seu rabo racista e sai Eu conheço essa perversa mó cara Correu a banca toda de uns teiba Que cola lá na área Pra mim ela já disse que era solitária Que a família era rígida e autoritária Ter vergonha de tudo, cheia de complexos Que ainda era cedo pra pensar em setos A noite é assim mesmo, então deixa rolar Vou escolher em qual mentira vou acreditar Saber mentira, precisa lidar Em qual mentira vou acreditar A noite é assim mesmo, então deixa rolar Qual mentira vou acreditar Eu quero saber mentira Qual mentira vou acreditar Ih caralho, olha só quem tá ali O que que esse mano tá fazendo aqui Aí, esse maluco veio agora comigo Ligou, que era até seu amigo Morava lá na sul, irmão da Cristiane Dei um cavalo pra ele no Lausanne Ia levar um recado pros parente local Da inveja evangélica pentecostal Desceu do carro acenando a mão Ninguém dava atenção Bem diferente o estilo dos crente Bombojaco, touca, mas a noite tá quente Que barato estranho, só aqui tá escuro Justo nesse poste não ter luz de mercuro Passaram 20 fiéis até agora Dá 5 reais, cumprimenta e sai fora Um irmão muito sério, em frente a garagem Outro com a mão na cintura, em cima da laje De vez em quando a porta abre um disco Incosta o nariz Isso sim, isso que é a união O irmão saiu feliz, sem discriminação De lá pra cá, veio gritando, rezando Aleluia, as coisas tá melhorando Esse cara é dentista, sei lá Isso que a firma dele chama Boca S.A. Será material de construção Vendedor de pedras Lá na zona sul era patrão Que patrão caralho, ele é safado Fugiu do valor velho com os dias contados Na paranoia de fumar era fatal Arrombar os barracos e saquear os larau Bateu na cara do pai, do vagabundo Hum, tá fazendo hora, essa no mundo A noite tá boa, a noite tá de barato Mas puta gambé, pilantra é mar Não quer saber o cultivo, não quer saber o cultivo Aê nego, não, aê nego, não Aê nego, não, não Só mentira, vou acreditar Aê nego, não, aê nego, não Só mentira, vou acreditar O prolongado, é esperto, mano Eu não confio nem na minha própria sombra, tô nessa Vou dar um rolê Mas tem que saber o cu, tem que saber ligar Moro? Aê nego, não, não Triga Aê nego, não, aê nego, não Com a mentira vou acreditar Com a mentira vou acreditar Hey Joe, pro mundo louco O que não mostra-os? Espírito sou, louco da zona sul Amarelo e preto, tipo louvo azul Guerreiro de pé, num rolê de a pé Bem-samãe, seja o que Deus quiser É dez da manhã, sabadão me espera Só rachando, como a vida é bela Mas sem aquarela, meus olhos congelam Nego orgulho, fique favela Viva a reali, no jeito daqui Sofredona tu, vivão, tô aí Além do horizonte deve ter Champanho, mulher e poder Faço meu rolê, bem pianinho Não quero o que é seu, traço o meu caminho Não devo, não tremo, coração sereno Negreta vai vendo, como o mundo é pequeno Provei o pipoca que falava de mim Veio me abraçando, me dizendo assim Cê deixa eu usar, o seu Motorola Que boot bem louco, cê pagou em dólar Drogou a conversa, pediu-se o peitão Silvio Santos, preto, vai vendo, já Um mês depois, cruzou o caveira O mesmo pé reto, foi fim de carreira Vai vendo, malandrão A quebrada é sofrida, da ponte pra cá Meu jeito bandido, a tristeza no olhar Mas vamos em frente, consequentemente É quente, é quente, quente Din, tom, tom, funk é o som bom Meu nome é Jonas, bugo, mas pingon A ideia foi dita, não vai repercutir Um, por amor, dois, por que faz-me rir O rolê começou, São Luís, Monte Azul Onde é, ninguém viu Firmão, Vila Calu, São Marcos, Lembu Falou Gajaú, tem mano se perdendo lá no Piraju Não sei onde eu vou parar Dona Cláudia orando pra Jesus me olhar Enquanto ele não vem, mas pingono se ilude Nas ruas de terra, valida as virtudes O bote lotado, tiozinho vareja Pastor dá um salve na porta da igreja Quem não dança, segura a criança Meu funk é do bombom, fruta a esperança No baixo, no bumbo, no clepe, na caixa Meu naipo é função, o que você acha? Nos embalos de sábado, a noite dançante Milhares de pretos, filhos de Gandhi Amarelo e preto, em ritmo funk Cê tá no rolê com Rosana Bronze Beira morena, índia ou pretinha Tem que ser de fé, se quiser ser minha Proceder de bruxa, não dá, eu não quero Pra ser por mil fita e ter nota zero Todo jardim que nasceu sem dar pane A verdade machuca, se não é um clone Sorriso lindo, abriu pra mim Lábis de mel, perfume jasmin Olho de pérola com aquele chamego Então vai, vem logo, me chama seu negro Vida e glória, espero e prospero Sonho de moleque, filho do meu castelo Puro, singelo, leal e verdadeiro Filho do rei, estilo de maloqueiro O guerreiro não vira, já nasce guerreiro Rosana Bronze, lealdade primeiro No rolê com o bronze, não tô no busão Independência, valo velho, sentido capão Saí de manhã, tô chegando agora A rua tem imã e meu sono demora A palavra mal falada pode condenar O respeito que você lutou pra conquistar Meu vício é amar e dançar de verdade Com verbos e versos, eu falo a realidade O jogo da vida, ganhando e perdendo Quer ganhar, custa mais, vale menos Feito de aço, feito de pombo Quanto maior, maior o tombo C1, ringue, letra J Seu mosco no rap, arrasta os irmão Fala isso, né não, nem sai no retrato Rap é missão, quem fai a pau no gato De funca, verdinho, na avenida sabinho Rapidinho, rapidinho, o reinato vai vim Queima o funk, é essa, é o jamaica, ação Faz a festa da massa, o orgulho da raça Grinde um trago, firmeza Tiago Ao lado de Deus, e vai o sangue bom A cruz verde, me honra, reina soberana Abençoa, inocópio, corra e rosana Falava pra anda, descia o furor Protege o guerreiro, glória ao senhor Rosana, provis, é nóis, sem problema Certo tio, a negra tá na cena Quem quer ver meu rolê com você na bronca? Só chega Quem quer ver meu rolê com você na bronca? Só chega Quem quer ver meu rolê com você na bronca? Só chega Quem quer ver meu rolê com você na bronca? Só chega Quem quer ver? 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 Obrigado.